Música Olá, a NBR transmite daqui a pouco ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia em que a presidenta Dilma lança o Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, que será destinado a microempreendedores de todo o Brasil que queiram abrir um negócio. Vamos então mais uma vez ao Palácio do Planalto, onde a repórter Aline Bastos acompanha a movimentação. Aline? Olha, Carolina, os bancos públicos vão ser parceiros neste momento em que o Programa Nacional de Microcrédito passa por essa revitalização que vai ser anunciada logo mais pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto. Bom, aqui ao meu lado está Rodrigo Santos Nogueira, que é gerente-geral da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil. Explica pra gente aqui alguns detalhes. Bom, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Primeiramente, o que muda nesse cenário aqui do país? É, pra gente o entendimento é que efetivamente a gente passa a ter um processo de inclusão e transformação na vida desses empreendedores, microempreendedores no Brasil. Serão o quê? Serão equipes melhores orientadas pra buscar o cidadão, pra orientar melhor o cidadão, o microempreendedor? Exatamente. A gente tem hoje toda uma estratégia já definida pelas nossas diretorias. Hoje o Banco do Brasil já conta com mais de 16 mil funcionários treinados, capacitados pra poder prestar orientação em sua rede de agências em todo o país. Existe um foco definido hoje para cidades com a população maior, acima de 100 mil habitantes. Produtos que estão sendo, terminando de serem definidos também, pra poder estar oferecendo o melhor produto, a melhor condição pra que o empreendedor exerça a sua atividade. São melhores taxas, melhor crédito? Quer dizer, o programa nacional já existe e agora vai ser lançada uma ampliação, uma revitalização. Então, o foco é o quê? São crédito, é um crédito melhor, são taxas melhores? É, eu acredito que não somente taxas melhores, mas eu acho que a partir do momento que você coloca pessoas capacitadas, profissionais capacitadas, pra conversar com o empreendedor, conhecer o empreendedor, acho que essa é a grande mudança que está acontecendo. O banco, a partir de agora, ele passa a ir ao encontro do seu cliente, do empreendedor. Ele, não somente o cliente vindo até as agências do banco, mas o banco indo ao encontro do empreendedor, onde ele exerce a sua atividade. E a partir dali, ele conheceu um pouco mais o que está sendo desenvolvido, a necessidade que está sendo apresentada especificamente por aquele empreendedor ou grupo de empreendedores. Nossa intenção é estar abordando grupos de empreendedores pra poder, inclusive, fazer com que as coisas aconteçam numa tempestividade maior e assim levando mais conveniência, melhores condições pra que o microempreendedor se torne um grande empreendedor num curto espaço de tempo. Deixa eu só entender melhor aqui, então, realmente, ir ao encontro, quer dizer, o microempreendedor, ele não vai ali se apresentar. Ele será localizado, é isso? Exatamente. A gente tem procurado agora fazer um mapeamento, né, onde é que estão localizados esses empreendedores. Nós já temos na base de clientes do Banco do Brasil uma quantidade expressiva de pessoas que a gente já está fazendo esse mapeamento. Nossas equipes já estão sendo também orientadas. Hoje a gente tem aqui a presença de todos os superintendentes, superintendentes estaduais e regionais do Banco do Brasil. Praticamente todas as diretorias do Banco do Brasil também estão aqui representadas por seus diretores e executivos. E a gente acredita que assim a gente consegue atingir o nosso objetivo. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. A novidade aí que o gerente aqui em geral do Banco do Brasil acaba de dar pra gente aqui no ar ao vivo. Bom, a gente volta a qualquer momento com outras informações aqui do Palácio do Planalto. Carolina. Obrigada, Aline. Nós estamos acompanhando a movimentação aí no Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma lança a expansão do Programa Nacional de Microcrédito. E você pode acompanhar conosco pelos canais NET, SKY, Oi TV e Embratel. Pela internet, em nosso site ou no endereço da Presidência da República. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.